E aí clã Shaldok de novo, hoje a gente está voltando com Toho Luna Knights, Metroidvania sensacional inspirado em uma série de bullet hell, e também tem animes, tem um anime. Vamos lá, saiu o update, a gente vai verificar o que é, eu acho que é uma área nova. Quando a gente terminou o jogo, a gente recebeu uma mensagem assim, volte que depois tem mais, e é isso, a gente vai voltar. Muito bem, o que a gente vai fazer hoje, é voltar lá para a área inicial do jogo, é muito importante voltar para lá, que é aqui no mapa, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente está nesta parte meio marronzada, puxo escuro, sei lá, a gente vai fazer o seguinte, vai dar a volta tudo e para esta área clarinha ali, talvez pegando aí o portal, acho que fica mais rápido. Beleza, já chegamos aqui no portal, e a gente vai lá para o começo. Só vamos, é bem bonitinho esse jogo, as animações são bem feitinhas, ela anda igual a uma gatinha, sei lá, o jeito que ela faz com as mãos, é engraçado, a gente está quase lá onde a gente quer ir, Esses inimigos são relativamente fáceis, agora não sei se é aqui, aqui se não me engano era o mercado, está a menininha aí, vamos por cima, tem um save aqui, não custa nada usar. Muito bem, para cá acho que ainda tem mais um templo, tem mais um andar de templo. subimos de level, isso a gente não estava contando. Beleza, e aí chegamos. Esse diálogo não diz muita coisa, eu vou tentando... Esse espaço caótico parece algo familiar, mas nesse mundo, mas se esse mundo começar a desabar, é melhor, precisa correr. Tudo bem, está cheio de gemas, a música é diferente. Os inimigos parecem meio pesadinhos. Esqueceu que escorrega, eu nem sequer mostrei onde a gente entrou, eu vou colocar bem no meio do vídeo. Vamos trocar essa arma, prefiro as centenas de facas, olha só que a gente consegue escalar aqui. O louco meu, nossa, 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 você está aí doido. Vou pular aqui, olha. Vamos trocar, cara. Vamos lá. Vamos trocar um. Inimigos complicadíssimos. Mentira, subiu ao invés de descer. Ela não obedeceu muito, tipo, vários deuses. Até agora os inimigos bastante interessantes. Eu ia falar que eles são fraquinhos, mas é uma versão diferente, nossa HP não tá bom não. Será que eu não entro não? Muito bem. Conseguiu fechar aqui uma das portas e abrimos aqui. Beleza. Beleza, tipo um quebra-cabeça. Se tivesse um save ia cair bem. Oh, que bom um save. Eita, não é um save. Que sacanagem. Nossa HP já tá pela hora. E agora? Pegamos um monte de coisa fora. Putz, e agora hein? Onde está levando este diálogo? Lugar nenhum. Eu estou com um de HP. Pelo menos isso. A gente salvou. Ficou mais simples a vida. Vamos para cá. Vamos continuar indo. Bem complicado, a gente está usando espadinha para praticamente tudo. Vamos dar uma olhada como está no mapa. Está meio confuso, viu? Estou achando que deve ter alguma skill nova por aqui. Bom, salvamos. Vamos pegar nossa. Mais um bicho, um dragão. Nossa, jogou a gente para fora da tela. Vamos lá. Essa aí não está com cara de... Nossa, não quer de morrer não, viu? Vamos ver. E tira o que eu disse. Item get. You got Ice Magatama. Vamos lá. Agora a gente pode passar pelas barreiras de fogo, sem tomar dano. Sabia que tinha alguma habilidade escondida. Interessante essa habilidade aqui, bem no lugar onde tem dragões, né? A gente vai passar aqui por cima. Salvar. Vamos salvar. Vamos andar tudo. Vamos testar, não é que a gente consegue passar agora pelos obstáculos de fogo mesmo? Que excelente! Agora a gente está gravando, porque sim né, porque tem que gravar O que que temos aqui? Outro item! Deathspike, DoubleTap and Direct, olha só Agora a gente corre? Nossa que legal Só que Luna Knights tem o seguinte né, você tem que salvar, porque senão perde tudo que obteve Mais um level up A coisa está ficando boa hein! Muito bem, aqui a gente já subiu, vamos dar uma olhada no mapa, não tem mais nada para cima, verão onde a gente poderia ir agora Aparentemente só tem um lugar para ir Agora com essa habilidade a mais A primeira coisa fica mais fácil Ah nossa, tão simples! Tão simples, e a gente apanhando? Muito bem! Tomara que não seja uma raposinha Olha só, para fazer as peripiências Que talvez não seja a maneira correta Vamos ver como que salmata 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 Agora vai dar certo Vamos ver como que salmata Vamos ver como que salmata Vamos ver como que salmata Nossa! Quase! E agora? Vamos sair correndo! O que resta? Vamos lá! Tudo bem. A gente descobriu que os roxinhos... Eles se movimentam com o tempo parado aqui, eu não sei se é uma raposinha, sabia que era uma raposinha, tá muito fácil se save. Vamos dar uma olhada onde estamos. Oh, que beleza! Tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo, achamos uma área secreta. Tá ficando grande esse vídeo, deixa eu falar. Não estou sabendo o que fazer não. Deu tudo certo, meio errado, mas tá bom. Eita! Uh, minha nossa! Ok, a gente usou um milhão de adagas desde a espadinha. Nossa, o HP não está muito bom. Podia ser um save! Nossa! Nossa, nossa, nossa! Não sei como, mas sobrevivemos. Nossa, e agora? Muito bem, o que pode ser feito aqui para dar uma aliviada? Vou pegar a passagem para cá. Calma! Calma! Salvou, agora a gente volta! Vamos voltar lá para cima. Vamos trocar aqui para a espada e pegar novamente as carpas mortais. Vamos voltar lá para cima. Vamos voltar para um milhão de adagas. Agora que eu entendi o que estava acontecendo. Os portais, tem um bloqueio em cima. Na verdade eu bloqueio somente no meio. A gente espera o dragão. Os inimigos são bem pesados. Deixa eu vir, deixa o menino vir. Estou destruindo mais dragões. Uma área bem difícil, cheio de dragões. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. De novo. Coração, save. Deve ser vir em chefe agora. Claro. De novo contra essa guria. Ela tem dois ataques físicos iniciais. Depois ela joga de puns. As cardas. Você tenta jogar essas cartas que te bloqueiam. Ou assim que te travam. É uma boa hora de acertar ela. Fiz ela esfriando essas bolinhas de fogo. Que bom para carregar a MP. Temos muita sorte, muita sorte. Vai falar alguma coisa? Esse bombo sempre é ruim. Agora eu vou te dar um ataque físico. As bolinhas de fogo. Vamos lá. Conseguimos passar da primeira fase dela. Agora a segunda fase é terrível. Um bom momento para carregar a MP é logo de cara. Quando ela vira esse tempo. Solta essas cartas. Depois a coisa fica muito terrível. Quando ela abre tipo esses buracos negros. Ela começa a soltar bolas de fogo para todos os lados. O ideal é sempre do lado oposto. E spamar da área. Muito bem. A coisa cai tipo essa lona. E deixa essas bolinhas verdes. Agora é muito ruim que acontece. É algo esquisito. Se você tomar um pouco congelado pela carta. O prejuízo é menor. Eu não entendo. Vamos carregar a MP. O tempo está indo mais ou menos bem. Vamos se afastando dela. Ela solta essas bolas de fogo. Eu acho que é uma vantagem mesmo. É uma vantagem mesmo. Tomar as cartas na boca. Nossa isso é novo. Não quero nem saber o que isso faz. Só vou pular e bater nela. Derrotamos. Impossível. Tomara que não tenha a terceira fase. Porque eu não estou com humor para isso. A gente perdeu demais nela. Vamos ler porque agora é um outro final. Bem bem. Nada mal. Mas seus poderes deveriam estar selados nesse mundo. Como você consegue lutar comigo. O que não te mata te faz ser mais forte. E nesse espaço que a senhorita Remilia criou. Me fez mais forte. Até mais forte que você, Raimu. Chegou a Remilia aí. Eita. O que que está acontecendo? Lady Remilia. Lady Remilia. O que é isso? Tem duas Netores. Essa não sou eu. Alguém. Se passando por mim. Ah. Deve ser a Flan então. Não. É a irmã da senhorita? Não pode ser. Ah. Você me pegou. Eu não acredito que você não descobriu Sakuya. Você é tão credula. Mas você estava personificando Nitori. Isso é tudo sua culpa. Aqui fora se divertindo por vocês mesmos. Nossa. Você está horrível. Você nem me convidou. Você, minha irmã. Eu te odeio. Muito bem. Você interpretou tudo errado, Flan. Hã? Como? Remilia criou o Luna Knight como ilusão só para você. Só para mim? Desculpe por manter segredo, Flan. Senhorita. O que você quer dizer? Não. Você é tão forte. E presa na Scar Dimension. Você não poderia liberar tudo isso. Certo? É por isso que Patch e eu criei este mundo como Gensok para usar todos os poderes dentro. Por isso nós criamos Luna Knights. Por sinal, Patchou lhe pediu ajuda para desenhar Luna Knights. Mas nunca imaginamos que você viria aqui se disfarçando de mim. Ah, então é isso que era a respeito. Espera aí. Vocês podem estar bem com as coisas, mas e eu? Ainda tem coisas estranhas acontecendo aí. Tempo de Hakurei. Ah, desculpe por isso. Essas coisas espirituais não são bem minha coisa. Eu não tinha nem considerado. O que isso pode ser? Parece que o espaço alcançou seus limites. O que isso significa? Vocês deram tudo de si? Toda energia que construiu esse mundo. Esse espaço regular que não estava no plano original. Então não está muito estável. Devemos sair daqui. Ah, que legal. Todo mundo sai voando e ela não pode voar. Ah, a gente pode andar. Ah, tem um... Eu acho que eu terei que andar nesta coisa. Bom, agora a gente não está mexendo mais. Acabou o Luna Nights. Foi uma boa conclusão, hein? Recomendo aí. Eu já recomendava antes. Achei divertido. Bem feito, pra caramba. A música é legal. Desafio é bom. Principalmente nas Chefs. E é isso aí, pessoal. Eu vou ver se até o final tem mais alguma coisa. Ah, ainda tem mais um pedacinho. A nave chega explodindo. Oh, agora tem boss rush. E aí pra variar a gente volta lá pro comecinho. Ah, minha nossa. Vamos lá pra entrada. Vamos sair do jogo aqui rapidinho. Bom, é isso então, pessoal. Vocês gostaram? O rol Luna Nights concluído. Deixa o like. Se inscreva no canal. Download nossos vídeos. A gente fez esse metroidvane. Fazemos muitos outros. E faremos também muitos outros, eu acho. Tomara. Deixa o comentário aí pra gente. A gente sempre gostaria. Fica assim. Até o próximo vídeo. Humildade.